Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal com a novidade do momento Garden of Bambam 2. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Dá pra colocar em português, olha que beleza. Um detalhe que chama atenção pessoal é que já tem um link aqui para o Garden of Bambam 3. Deixa eu começar o jogo. Detalhe é, eu tô jogando isso aqui antes do lançamento, beleza? Então aquele link ainda não funciona pra mim. Para um pai que procura seu filho desaparecido, o tempo é um assunto delicado. Clique no relógio para avançar o tempo. Ok. Tem que dar uma volta completa? Então eu sou um pai procurando pelo meu filho desaparecido. Na creche do Bambam, é isso né? Tá anoitecendo pessoal, olha isso ó. Oh oh. Tá super escuro aqui, WSD para se movimentar, beleza. Aperte E para interagir com objetos. Oh meu Deus do céu! Olha aqui galera, quem tá aqui é o Jumbo Josh. Depois do final do primeiro episódio, o Jumbo Josh faleceu. F já pra ele aí nos comentários galera. E aqui temos o cartão laranja. Ele morreu, mas pelo menos ele deixou o cartão aqui pra mim né? E aqui é o controle do drone ó. Então beleza, vambora antes que apareça os amiguinhos dele aqui né? Abriu a porta, boa. Ah, como eu tava falando, agradecer aí o pessoal, os desenvolvedores do game né? Que me mandaram o game antes do lançamento, cara. Isso é muito bom. Mas eu só tô postando o vídeo no dia do lançamento daí né? Olha isso! Meu, e pensar que tudo isso aqui é debaixo da creche. Ah, é um outro andar de um prédio. É insano isso aqui galera. É um elevador ó. Pega o cartão roxo, pink, sei lá. E um papel. Ah, isso aqui não tá traduzido né? Beleza, beleza Juguinho. Então é isso. As coisas que nós fizemos finalmente retornaram para nos morder. Todo mundo se foi. E os sussurros do abismo estão ficando cada vez mais alto. Eu acho que eu até mesmo vi um rosto ou dois olhando para cima, olhando para mim. Fomos avisados que tudo que é lançado no abismo morre. Mas parece que nós fomos enganados. Se você estiver lendo isso, eu estou. Aceite meu conselho e vá embora. Tudo aqui deve ser esquecido e apagado da história. Pra mim parece uma boa ideia. Valeu galera, vou terminando o vídeo por aqui, vou indo embora. Não, vamos pra frente. Vamos pra frente. Então aqui diz que tem o tal do abismo né? Tudo que é lançado ali morre, mas também é lógico. Olha a altura disso. Ali pessoal, tem uma plaquinha dizendo que é o setor médico. Ali tem alguns negócios de cores ó. E aqui eu posso pôr o cartão. Agora eu posso escolher para onde ir né? Uh, que isso louco. Ah, formou uma ponte para mim ó. Deixa eu apertar aqui. Ó, acendendo a luz, que bonito. Ó, eu posso... Mexer minha plata... Não! Ah, eu virei aqui a ponte. Que legal. Mas eu vou começar... Volta. Eu vou começar por onde a ponte já estava apontada né? Só estou com medo do nosso amigo verdinho lá de trás, se levantar e vir atrás de mim. Tomara que não. Agora isso aqui ó. É um caminho colorido, como se fosse uma coisa de uma creche mesmo ó. Setor de testes. Ok, ok. Que cor que é o cartão aqui? Não faço ideia. Não deu para abrir pessoal. Porque eu não tenho, não está ligado. Sei lá. Vou retornar aqui e vou virar para a esquerda, vai. Como eu tenho coragem, já vou aqui em cima da ponte ó. Tem alguém me observando ali? Ah não, é uma porta. Ai! Que susto cara. Para que acender com essa violência? Essa porta também não abre. Cadê o meu drone? Cadê o meu drone? Dar comando para o drone, teleportar o drone. Será que lá no começo o meu drone estava lá e eu não vi? É, eu voltei só para dar aquela conferida pessoal. Parece que não está aqui o drone não. Beleza. Aí pessoal, estou chegando aqui na plataforma da direita já. Cheguei. Ó, acendeu. Quando eu aperto daí? Não entendo o que isso aqui faz. A aranha é real. Tem um elevador para subir, mas as escadas são um bom exercício. Já vi isso aqui antes, hein? Alguém se protegeu aqui pessoal, como se tivesse feito uma barricada ó. A spider é real, a aranha é real. Toma cuidado com essa tal dessa aranha aí ó. A aranha é real e ela está vindo. Olha aí galera na porta. Dá para abrir aqui não? O bichinho azul ali ó. Esse aqui parece que não tinha, hein? Parece que não tinha ele antes. Abriu a porta ó. Por que eu não consegui abrir as portas anteriores? Olha que legal galera. Bambam Kindergarten. Parece que é uma área administrativa né? Aviso, você é esperado a bater de baixo para cima? Como é que é isso? O que é isso aqui? Aqui é o negócio do drone ó. Aqui tem uma sirene. Ah, meu drone pessoal. Pega o drone. Por que o meu drone não funciona? Estou olhando as mesas aqui ó. Barulho de elevador não é? Ei, você aí. Posso te ver nas câmeras. Estou tão feliz em ver você. Preciso da tua ajuda com algo. Você pode me ouvir? Posso, posso. Aqui ó. Sim, eu consigo. Tá, ele fala assim. Para eu acenar para a câmera. Aqui ó, estou acenando. Oh. Aqui ó. Ó, estou acenando ó galera. Graças a Deus. Estou tão feliz por você estar aqui. Pensei que esse fosse o fim. Estava olhando ao redor e entrei na sala de segurança. Então a porta fechou atrás de mim e fiquei preso. Preciso de um cartão chave azul. Azul, claro. Parabéns. Sei por que você está aqui e posso ajudá-lo. Mas você tem que me tirar daqui. Se me lembro bem, apenas os trabalhadores da manutenção tinham o cartão chave azul, claro. Portanto, você terá que ir até a sala da manutenção e procurar lá. A porta está trancada, provavelmente. Não posso abrir ela daqui. Mas tenho controle sobre a porta da sala de descanso. Aqui. Eu abri para você. Acho que é ali ó. Obrigado cara. Só quero dar uma olhada aqui pessoal. Como a minha memória não é muito boa né, conheça a família. Temos aqui o Bambam. Esse aqui é o vermelhinho ó. Temos a Bambalina. Temos o Jumbo Josh. Velho conhecido nosso. Slow Celine. Essa aqui ó. O Pila também, velho conhecido. Capitão Feroz. Stinger Flynn. E Sheriff Toddster. É o xerife aquele ali. E esse azulzinho não foi catalogado ainda, mas ele está ali na porta. Se alguém precisar que eu dê um nome para ele, eu vou dar um nome para ele, vai ser agora. Espera aí. Vai ser o azulzinho Stalker. Ele foi embora. Cadê ele será? Estava bem aqui né ó. É, ficou com medo de mim né. Percebi. Tá, então eu olhei aqui já em todas as mesas. Conheci a família toda. Eu vou entrar ali e vou, mas primeiro né. Ó, cartão azul. Não tenho. Dá até um erro porque eu tento abrir e não tem. Aqui tem um papel, é lógico que eu vou ler. Nossa, olha o tamanho do relatório. Caso 6. Genoma humano. Giovanni 1. Tipo de caso 2. Meu Deus cara. O apelido que deram ali em alias. Assustador ó, vamos lá. Resumo. Comunicação com o caso 6, deu informação sem muito valor. Que possa explicar porque os casos anteriores falharam. Assim como melhorias na criação dos casos futuros. Apesar de ele ser incrivelmente inteligente, não parece se reconhecer como um não humano. Eles estão criando animatronics pelo jeito né. Sei lá meu. Quando disseram que ele era um não humano, o caso 6 reagiu com confusão. Reflexos também não tiveram nenhum efeito. Já que o caso 6, é, aparenta ser um doador de genoma humano. Aí ele fala assim, que uma reunião entre o caso 6 e o doador do genoma humano ainda não foi feita. A história tá ficando bem complexa né. Aí ele fala assim, que o caso 6 relata que ele tá tendo uma dor imensa, constante. No teu corpo, no corpo dele inteiro. Primeiro, apesar do doador do genoma humano dele ser um doutor, o caso falhou ao dar uma descrição mais detalhada do tipo de dor que ele tem. Já que o caso 6 não tem sangue nos seus sistemas, somente givanium. O caso ainda não está pronto para a apresentação. Ok? Tudo que eu entendi é que a história tá ficando bizarra. Tem negócio de doador de genoma humano. O bicho acha que é um humano, o tal do caso 6 aí né. Será que o caso 6 é aquele azulzinho ou não? Pessoal, aqui ó, festa de aniversário. Quando o jogo começou e falou que o tempo era muito importante, eu tava vendo uma visão daqui assim ó. Porque eu lembro desse letreiro. Então é aqui que tudo começou né. Tá, tem um alarme de emergência ali. Tem uma xícara, não tem cafezinho. Peguei aqui uma... Que isso? Que isso? Um velho amigo está esperando no saguão. Alarme de emergência, eu não consigo apertar. Opa. Pressione o botão esquerdo do mouse para usar o brinquedo. Ah, eu completei o meu controle remoto para usar o drone, boa. Olha pessoal, máquina de cafezinho cara. Bolo também. Tem tudo pronto aqui, mas eu não posso pegar. Cadê meu drone? Aqui ali ó. Meu drone está aqui. Aí como é que eu fazia mesmo para mandar ele? Ó, eu aponto na direção que eu quero que o drone vá e ele bate. Assim eu posso ativar botões né. Ah, os bons e velhos drones. Eu perdi o meu há algumas semanas. Trabalhadores da manutenção os usavam para todos os tipos de coisas. Alcançando lugares altos, agarrando coisas que caíam no abismo e até mesmo conforto. É bom que você tenha um. Pode ser útil em nosso pequeno dilema. Dá uma olhada ao redor e descubra como entrar na sala da manutenção. Tenho certeza, não tenho certeza se posso ajudar. Mas acende para as câmeras, se eu precisar da minha... Ajuda? Sei lá. Deu uma cortada né. Ele fala assim que o brinquedo, no caso do drone, pode ser customizado pela interação com bancadas de trabalho. Ah, aqui pessoal. Personalização do drone. Eu posso mudar a cor dele. Posso deixar ele todo verde ó. Chapéu. Chapéu de Papai Noel, de cowboy ou de festa. Forno de cowboy. Aplicar. Aqui. Ele tem um chapéu nele, é bem pequenininho. Pera aí. Aqui pessoal, em cima do drone ó. Vocês conseguem ver? Tem um chapéuzinho de cowboy ó. Legal, legal. Eu acho que não vou mudar a cor dele não. Verde e branco assim, fica bonitão não. Então aqui ó. Tô chamando aqui o drone pra apertar aquele botão. Com isso deveria abrir alguma coisa né. Manutenção. Não deu pra abrir. Essa portinha aqui, eu não sei se eu tentei abrir ou não. Não abre né. Parece que dá pra eu apertar alguns botões aqui ó. Será que isso aqui é uma senha pessoal? Todos estão dando erro. Opa, esse aqui ativou. Aí quando eu ativo, dá esse aqui reiniciar. Então é uma senha isso. Ó, tem que ser esse aqui primeiro. Aí eu tenho que achar qual que é o segundo. Não é esse. Tem que ir testando um por um né, dá bastante trabalho. Deu certo esse aqui pessoal. Então lá e aqui. Agora vem pra cá talvez. Deu certo. Boa. Agora vamos pra onde? Vamos pra esse aqui? Errei. Beleza. Recomeça tudo. Então vamos testar esse. Deu. E agora? Só falta dois né. Esse. Só tinha dois faltando e eu fui bem no errado. Agora não tem como eu errar mais pessoal. Já eliminei todas as opções erradas ó. Vem aqui. Agora é esse. Agora é esse. Aí depois era qual mesmo? Aqui né. Aí eu testei aqui e não deu, então vem nesse. E agora nesse. Acabou. Abriu aquela portinha ali ó. Que beleza. Temos o cartãozinho verde. O primeiro de todos. Ele vai falar comigo eu acho pela câmera aqui ó. Doce. Agora você pode descer para a sala da manutenção. Lembre-se. Sempre que você está procurando um cartão chave azul, claro. Tá. Boa sorte. Obrigado. De nada. Tamo junto. Ele foi falar a palavra sweet em inglês e ele traduziu literalmente pra doce. Fica engraçado. Falando em doce, um docinho agora ia bem né. Abriu ó. Esse amiguinho azul está por todo lado. Ele não está me espiando não né. Graças a Deus não. Nabnab é o nome dele pessoal. Deixa eu memorizar de volta os nomes. Que eu vou esquecer. Slow Selene. Jumbo Josh. Bambalina. Bambam. Opila. Capitão Feroz. Stinger Flynn. E xerife Toddster. Qual que é o favorito de vocês pessoal? De todos. Até agora. Meu eu acho que é o Opila. Ou é o xerife. Não sei. Quanto faz. E esse aqui é o Nabnab. Ele fala assim. É ok não ter amigos. E ser miserável como eu. Ele não tem amigos. E aqui temos uma mensagem do xerife. Xerife Toddster diz. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Com respeito. Eu acho que é uma mensagem apropriada pra Crash né. Essa aqui é estranha um pouco né. Aqui temos a mensagem da Slow Selene. Que ela diz. Eu posso ser lenta. Mas eu sou rápida para ajudar alguém que está precisando. Ó legal. Bonita a mensagem dela hein. Já tem o cartão verde. Eu fico com ele até o final. Fica longe da porta cara. Vai que eu tenho que sair correndo. Estamos aqui na sala da manutenção pessoal. Tem tudo pra dar errado. Tá bem escuro né. Lembrete para todos os trabalhadores. Trabalhar em grupos de pelo menos duas pessoas. Carregar lanternas o tempo todo. As lanternas estão na sala de equipamentos. Se estiverem em um confronto direto com a aranha. Faça o máximo de barulho que você puder. Até que a ajuda chegue. Então todo mundo sabe da tal da aranha. É aqui. Eu vou chamar o meu drone aqui. Fica perto o drone. Teleportei ele pra cá ó. Vamos indo. Porque é um labirinto isso né. Eu tenho que ir pra onde? Pra lá eu imagino. Tá vambora. Algo me diz que a tal da aranha vai aparecer aqui. Tenho quase certeza. Drone vem cá. Ó eu tô indo. É um labirinto. Mas é bem fácil. Ó lá galera. O Jumbo Josh com o equipamento de segurança. Que legal. Junto com a bambalina também né. Ó. O que isso aqui quer dizer? Tem um papel. Eu vou ler. É mais um relatório falando sobre o tal do caso 6. Tá dizendo assim. O caso 6 foi apresentado para o seu doador do genoma humano. Hoje né. É um doutor que... Ele é conhecido como o A. É um tipo um apelido né. Um apelido secreto. E os resultados desse encontro entre os dois não foram o que a gente esperava. O caso 6 primeiramente tratou o A né. Que é o doador. Como ele faria com qualquer estranho. Com uma saudação e um aperto de mãos. Ok. Tá dizendo assim que o caso 6 tava se identificando como sendo o próprio o A né. Que é o doutor. E quando o doutor real terminou de explicar para o caso 6. Que ele era o doador do genoma original. Ele tentou explicar algum tipo de ciência por trás de procedimentos de Givânion. O caso 6 começou a ficar extremamente agitado. E tentou atacar o doutor. Antes de ser detido né. Pela segurança. O doutor ficou um pouco machucado. Mas é coisa leve. Tá sendo tratado pra isso. E o caso 6 está num confinamento de solitária. Tá numa prisão de segurança máxima. Desde a revelação. O caso 6 se recusa a comunicar com qualquer dos funcionários. Com exceção do doutor WM. É outro doutor esse aqui. Ou doutora né. E ele pede sempre pra falar com esse doutor WM. Mas esse pedido não foi atendido pela segurança do WM. O caso ainda não está pronto para apresentação ou teste. Tá bom. Aqui nós temos ó. Uma fita. Dá pra tocar essa fita? Como é que toca a fita? É um slideshow isso ó. Por que eu trouxe o meu drone aqui? Alguém me explica isso? Tá, vou tentar abrir aqui. Não vai abrir né. Lembre-se de ser protegido. Tá dizendo assim que tem o capacete e o colete também. Procedimento de segurança. Opa! O vidro amarelo é um material quebrável. Eu lembro. O brinquedo não pode ser diretamente apontado pra ele. Porque eu tenho que apertar os botões. Mas não dá pra apertar aqui? Vou chamar aqui o drone. Não dá pra apertar aqui direto? Antes dava né. Ah, é porque se eu apontar aqui o drone não vem. Então eu tenho que fazer tipo assim ó. Vem pra cá drone. Aponta atrás dele, mas ele no caminho quebra ó. É isso. Entendi. Obrigado jogo. Bate lá. Bate aqui. Tem uma ordem? Será? Uma senha? E agora aqui? Trouxe ele pra cá pra ficar na reta e aperta o terceiro botão. Aí, abriu. Abriu a porta de baixo? Eu esperava que você abria aquela ali ó. Estamos agora numa salinha de equipamentos, talvez. Meu, eu tô com medo dessa sala fechar comigo aqui. Ah, cartão azul pessoal. É azul? Parece que é azul. Ele dando um jumpscare. Eu tô no céu. Eu tô no céu. Corre. Eu não corro cara. A minha corrida tá super lenta. Ah, pelo amor de Deus cara. Pelo amor de Deus. Eu. Eu tenho um número de vidas. Aperte E para reencarnar. O cartão volta. Aí, quando eu pegar o cartão, eu vou ter que sair correndo. Isso aqui quer dizer que quando aponta pra um lado, eu tenho que ir pro outro? É isso? Eu vou fazer o caminho primeiro. Ó, aponta pra um lado, eu vou pro outro. Não. Nada a ver. Quando a seta é rosa, eu acho que eu tenho que ir ao contrário. Quando a seta é... Ah, quando a seta é azul, eu vou pra direita. Quando a seta rosa tá pra direita, eu vou pra esquerda. Por exemplo, ó. Azul, eu realmente sigo. Seta azul, eu realmente sigo. E a rosa, eu vou invertido. Beleza, já aprendi a manha. Agora eu vou pegar o cartão. Vou virar um risco. Pera aí. Ó, quando eu entrei no jogo, eu poderia ter verificado a resolução aqui, né? Dá pra deixar um pouquinho melhor, ó. Por que eu não vi isso antes? Vou mudar agora. Mas não vai fazer tanta diferença, não. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão prontos? Eu espero que vocês estejam prontos. Rosa, fake... Não, pera. Peguei. Vambora. Rosa é fake news. Vai pro outro lado. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo o amigão lá. Aí quando for azul, eu vou pro lado certo. Eu tô apertando shift. O problema é que ele não corre mais que isso, né? Ô, drone, vem comigo, cara. Chamando o drone aqui pra dar uma assustada. O nosso amigo lá, o... Como que é? Neb? Aqui é invertido, ó. Rosa é invertido. Rosa é invertido. Vai pra lá. Tá bem escuro essa parte do jogo. Rosa é invertido. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza, agora azul. Realmente vai. E aí eu espero que agora eu esteja a salvo. Fecha a porta atrás de mim, por favor. O que aconteceu? Tô safe, né? Acho que eu tô safe, pessoal. Então vambora. Vou subir. Meu drone tá vivo ainda? Não sei. Ô, amigão da câmera. Fala comigo aí, cara. Por favor. Agora, a questão é que eu peguei um cartão que era o... Ah, é o azul que eu peguei, né? É azul. Chama o drone, ó. É uma salinha pequena. Com mais um bilhete daqueles. Gigante. Ah, não é. Se você ler rápido... Se você ler rápido o suficiente... Eu vou ter que parar o vídeo na edição pra ler. Eu nunca mais vou ler isso aqui, galera. Parece que eu fui capturado pelo... Recebo todos os seus cartões-chave. Recebo o espécime perfeito. E não tenho que lidar... Era ele. Ele que tava falando comigo. E é tudo graças a você. Ele queria que eu fosse uma cobaia. Vamos lá. Eu não te bati com tanta força. Talvez eu tenha feito isso. De qualquer forma, é melhor você tirar uma soneca. Enquanto eu me preparo para a nossa... Não dá pra ler. Cortou o texto ali. Como é que eu vou ler, joguinho? Eu fui capturado, galera. Pelo bambam. Aí você tá de brincadeira comigo. Oh, o jogo tá grande, galera. Eu achei que fosse curtinho, igual foi o Garden of Bambam 1. Mas não, esse aqui parece que tá mais longo, né? O meu drone tá ali. Eu levantei, pessoal. Porque eu estava no corredor. Dormindo no chão. Podia ter me colocado numa maca, pelo menos, né? Mas não, ó. Seus key cards foram retirados. Olha, ele trancou tudo com madeira. Aquele cara que tava falando comigo pela câmera, era o Bambam. O tempo todo, era o Bambam. Tá, aqui tem um vidro. O que é isso aqui, ó? Tem um X amarelo aqui. Como é que eu saio daqui? Tem um botão aqui, né, ô drone? Vem aqui. Vem aqui, drone. Parece ser um botão. Agora se vai funcionar, eu não sei. Eu vou tentar. Vai, drone. Bata ali. Você só tem um trabalho. Ativou algo? Ó. Parece que dá pra descer aqui. Acendeu o X ali, ó. Tem que bater aqui no X, será? Ah, entendi. Abriu uma passagem. A gente pode fazer a curva. Vai lá, ó. Eu quero que você vá lá. Não, por aqui, louco. Aqui, ó. Vem pra cá. Ele pode sair por fora, pessoal. Pelo abismo. Vem aqui, bem na pontinha, ó. Vem aqui. E aí eu chamo ele pra lá. Será que eu consigo? Lá naquele X, ó. Vai lá. Isso. Como é que eu mando ele aqui agora? Ah, eu mando ele aqui nesse X, ó. É isso. Eu uso como alvo. Ô, obrigado. Obrigado. O X era por algum motivo. Tem um caco aqui, ó. Aí sumiu, boa. Tem um cartão, só que quando eu pegar, algo terrível pode acontecer, né? Mas eu vou pegar, fazer o quê? É um cartão laranja, que eu não sei onde usar. Ah, mas eu posso bater nesse botão aqui, ó. Bate no botão ali pra ver. Ativou o botão. Acendeu as luzes. Olha o tanto de tinta azul aqui, pessoal, no chão. Aqui, amarelo, ó. Não aconteceu nada. Ah, tá descendo um elevador. Agora que eu vi. É aquele elevador. Meu amigo. É aquele elevador. Drone, vem comigo pra eu me sentir um pouquinho mais acompanhado. Pra eu não ficar com medo de estar sozinho. Mano, esse recletor aqui é muito legal. Agora tem... O que ele vai refletir, será? Eu não sei se eu olho pra cima, aí quando eu olhar pra baixo vai ter um monstro puxando meu pé. Ó, tem uma abertura ali, ó. Tô animado, tô animado. Tô até pulando pra mostrar a minha animação aqui, ó. Drone, cadê você, cara? O drone já vai ali em cima, eu acho. Olha que legal. É uma área muito bonita. Acho que vai abrir aqui, né? Obrigado. Vamos seguir esse corredor aqui, bem bonito. Com papel de parede, ó. O que é aquilo ali? Não atravesse. Vai ser uma pegadinha com você. O que é isso aqui? Parece um filhotinho de Jumbo Joshi? Eu não vou pra lá. Ó, tem um canhão aqui, meu. Dá pra abrir aqui? Dá. Olha isso, pessoal. É um laboratório com partes dos monstros sendo criados. Aqui, ó. Diz aqui, ó. Criança, elefante, baby... É um... É uma abelha, né? Ah não, um bebê. E é um peixe. E essa cama aqui tá super iluminada. E tem um bilhete. Meu, mas quando eu pego o bilhete, esse jogo aqui, ele... Ele arma uma armadilha contra mim. É um relatório sobre o caso 1. Ah não, na verdade, diz assim que isso aqui não é um relatório nem algo informativo da forma tradicional, mas é apenas uma choradeira por ajuda. Quem quer que esteja lendo isso, eu imploro que você discuta sobre parar essa loucura de uma vez por todas. Aí ele explica assim que quando as coisas são escritas, não parece tão grave assim, né? Mas você realmente entende o quão ruim as coisas estão. Esses experimentos aí estão dando tudo errado, pessoal. Tá dizendo assim que cada caso que foi desenvolvido até agora tá acabando com uma dor muito grande, uma dor sem fim. Nós não sabemos o porquê e talvez a gente não deva saber. Eu não posso imaginar nenhum deles sendo nem mesmo uma criança. E talvez não deveriam ser. Talvez não seria realista desligar tudo de uma forma tão abrupta. Então tudo que eu estou pedindo pra você é desça e veja as coisas você mesmo. Não viva com essa empresa sem rosto. Ele tá querendo dizer assim nessa última frase, assim, que a empresa não demonstra o que realmente tá acontecendo, né? Ele fala, por favor. Tá bom, cara. Isso aqui tá muito curioso. Olha isso aqui, pessoal. Tá muito curioso. Tá faltando um olho aqui, ó. Quer que eu ajudo? Não tem como, né? Tá, como eu tinha uma plaquinha dizendo pra eu não atravessar, eu não fui. Agora eu tô vindo pro outro lado. Cartão amarelo eu tenho, certo? Olha isso. Mais laboratório, pessoal. Várias cores aqui dos bichinhos, ó. Distrair antes da extração. Tá bom. Aí aqui... Meu, eu tô com vontade de ir pra lá pra ver o que acontece. Eu tô morrendo de vontade de ir pra lá. E aqui o rosa eu imagino que eu não tenho cartão, né? É, eu não tenho. Então eu vou pra lá mesmo. Não atravesse. Ele fala. Vai ter jumpscare, né? Olha o zoião, galera. Tá amando o zoião. Mas como é que eu continuo agora? Olha lá. Ah, eu joguei o drone no olho dele. Agora eu posso passar. Só que eu deveria ter ido antes. Ah, não. Eu morri. Eu morri. Ele me levantou pelo pescoço. Só falta dar game over. Eu não sei se tem o conceito de vidas. N. A primeira vez que eu morri apareceu um I, certo? Agora apareceu um N. Aperte E para reencarnar. Já apertei, né? Tá, então eu volto aqui. Como é que eu faço? Sai. Eu tenho que mandar o meu drone no zoião, eu acho. E daí eu saio correndo. Quando ele bater ali, que o bração encolher... Olha lá, ó. Ah, não dá. Que mentira. Como é que eu vou... Como é que eu vou passar, cara? Vai aparecer outra letra. Tô com medo de dar game over, cara. Por favor, não dá game over. Deu outro N. E para reencarnar. De volta. Vamos lá, então. Já fiz até a pausa do cafezinho aqui agora. Esse amigão aqui tá difícil, viu? Eu não tinha entrado nessa sala aqui. Tem um marronzinho aqui, ó. Epa, tem um negócio aqui de vidro, ó. Será que eu posso quebrar o meu... Aquele negócio de vidro ali? Deixa eu ver se ele quebra aqui. O problema é que ele tá indo torto. Vem, dronezinho. Seu chapeuzinho de cowboy. Ah, mas não quebra, né? Tem algo a ver com isso aqui, né, ó. De extrair antes da extração. Eu acho que tem a ver. Aqui, galera! Agora que eu vi que tem uma seringa. Vocês viram? Como é que eu uso ela? Eu acho que eu vou distrair primeiro ele. Aí eu uso a seringa de alguma forma. Como é que muda o item do menu? Ó, usei, usei! Eu coletei uma gota. Eu fui no braço dele. Agora eu volto. Talvez eu tenha que aplicar aquilo... Nesse outro que tá aqui, já na maca, já, ó. Ó, é isso, ó. Mudou o ícone. Ah, eu tenho que colocar aqui, ó. A máquina precisa de um certo líquido para operar. O problema é que eu coloquei uma gota do verde e uma do amarelo. Ah, eu tô pegando um pouco de cada bicho? É isso que eu tô fazendo? Ah, eu tô pegando um pouco de cada, galera. Agora que eu entendi. Eu peguei desse, eu peguei do amarelo, peguei do outro ali. É um pouquinho de cada. Mano, isso aqui eu tava demorando pra entender. Agora do rosa, ó. Coloca ali do rosa. Até encher a máquina. Vai juntar todas as cores. Esse aqui eu já peguei dele? Inclusive, eu acho que dá pra ir pegando tudo de uma vez, ó. Com isso, eu acho que já vai terminar. Mais esses dois, ó. Ó, mais um. Foi? Ah, preciso de mais ainda. O problema é que, de acordo com aquela imagem, eu também preciso do vermelho, né? Mas o vermelho nem tá aqui, o bicho vermelho. Ah, o vermelho tá ali! Agora que eu vi onde ele tá. O vermelho, pessoal, o monstrinho tá aqui escondido, ó. Ele é o único que eu não usei ainda a minha seringa, né? Pra pegar o tal do líquido. E agora nós vamos completar todas as cores. Eu demorei pra resolver esse puzzle, hein? Não vou mentir pra vocês, não. Agora vai abrir aqui e vai me dar o quê? Impressão minha ou um negócio de fogos de artifício, aquilo? Será que eu uso aonde? Tem que ser pra passar do bicho, né? Ah, pra colocar no canhão, talvez. Ó. Esse canhão não tá aqui à toa, né? Tacou bem no olho. Bem no olho dele. Agora ele foi embora. Easy! Muito easy. Cara, eu quero entrar muito aqui. Um bonézinho, pessoal. Melhor não ir muito pro escuro ali, né? Agora abre essa porta e GG! Passamos mais essa. Eu gosto de dar aquela olhadinha antes de sair entrando, assim. Aqui, né? É um laboratório barra hospital, né, pessoal? Bem esquisito isso. Pegamos mais um cartão, que é o rosa. Agora eu passo por aqui. Cuidado com a janela aqui, ó. E vamos abrir a porta rosa ali na frente. Eu tô gostando muito, galera, desse episódio 2 do Garten of Bambam, porque eles fizeram ele bem grandinho até. Corredorzão, hein? Bem escuro, hein? Podia ser um pouquinho mais iluminado, né? Seria bom. Não, peraí. Tá um barulho esquisito aqui. Peraí, rosa. Apertei, ó. Ah, daí vai vir pra cá. É de onde eu vim. Eu vim dali. Eu andei pra lá e fui tudo, ó. E saí aqui. Que susto, cara. Agora eu posso ir naquela direção ali, será? Deixa eu ver. Vou na plataforma do meio. Porque é assim, pessoal. Só relembrando. Eu comecei aqui, andei tudo... O que é isso aqui, cara? Tem um monstrão aqui, galera. E eu saí daquele lado. Olha o tanto de líquido azul aqui. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Olha isso, pessoal. Eu comecei a gameplay aqui. O Jumbo Josh tava morto. E ele sumiu. Só ficou um monte de tinta aqui. Sei lá o que é isso. Azul, meio verde. E agora tem esse amigão aqui, ó. Eu posso andar na ponte, né? Somos amiguinhos, né? Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Beleza, pessoal. Não senti medo Em nenhum momento Consegui chegar nessa parte do escritório aqui, ó. Onde nós temos um botão... Peraí, são vidros isso? Não, não é nada. Tem vários botões Que eu já vou ativar eles Vou chamar o drone primeiro. Tem aqui, ó. GV Não sei o que é isso. Posso personalizar meu drone se eu quiser Mas ele tá legal Com o chapéuzinho de cowboy dele, né? Tô chamando o drone aqui, pessoal Pra bater nesse botão aqui primeiro, ó. Tamo junto, hein, amigão? Bateu ali Bateu ali Aí com isso Iluminou esse outro botão, ó. Bateu ali Agora Parece que iluminou esse botão aqui Agora que você tá aí Bate aqui, ó. Esse puzzle aqui Tá muito fácil Pro meu gosto, pessoal. Agora bate no último botão Não aconteceu nada Deveria abrir essa porta Ou o quê? Nada Nada feito Ah não, mas habilitou aqui, pessoal, ó Depois que eu apertei os quatro botões E abriu a porta de cima E aqui fora? Vou dar tchau pra esse meu amiguinho aqui, ó Nosso meu brother, pessoal Falei pra ele não me atacar Ele não me atacou Ele não tava a primeira vez que eu passei, né? Eu teria observado ele Acho que ele não tava, não Então vamos entrar nessa porta Que acabou de abrir Olha que corredor bonitão Corredor colorido Parece que foi pintado Não sei explicar É uma arte bonita que tem aqui, ó Tem várias portas Que não dá pra abrir Agora tem uma que dá Ah, não dá Eu preciso do cartão laranja Essas outras aqui Não tá nem aceso, né? O negócio ali Então não vou tentar Parece que vai ter uma corrida aqui, né? Como sobreviver Ao ataque da lesma gigante Se ela tiver com os olhos assim Pare Se tiver aberto os olhos dela Assim, as anteninhas ali Corra Ah, tá bom Não dá pra abrir Peraí Fechadinho, pare Tá É tipo a batatinha frita Um, dois, três Tem que saber a hora de correr Mas primeiro Vamos apertar aqui três botões Aperta ele primeiro, drone Agora nesse aqui Por último Nesse aqui Vai abrir a porta Tá bem escuro Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tô vendo um zoinho lá Peraí, deixa eu relembrar aqui Fechadinho Fique parado Aberto Corra Tá Nada pode dar errado, pessoal Vou entrar quietinho aqui Com licença Opa, é... Boa tarde Bom dia Tô parado Tô parado Meu Deus Rápido aqui Não, mas parado Parado era pra ficar parado Ué Não, mas... Ah, apareceu um A Antes apareceu o I O N e o A O Pila, galera Me atacou Mas eu não entendi o que eu fiz errado Meu, não sei o que eu faço Sai correndo Rápido aqui dentro Meu Deus do céu Meu Deus do céu A bombolina Ah, ela tá me ajudando Ela tá me ajudando Parecia uma voz diferente Não, eu esperava que fosse da bombolina Ela me ajudou, cara Ela falou Rápido, aqui Eu achei que era algo lá dentro mesmo E aquele negócio daquela dica A bombolina A bombolina A todos Quero que deem as boas-vindas ao nosso novo aluno Você está atrasado pra aula Vou deixar passar dessa vez Já que é seu primeiro dia Mas se atrasar de novo Eu vou rasgar você em pedaços Tá bom, prof? Você é um aluno novo É impopular Então você terá que sentar-se Com a mesa impopular no meio Agora sente-se Para que possamos começar Pera, pera, pera Professora Calma, professora Sentar Calma, professora Eu tô lendo aqui, ó O ciclo da gentileza Meu Deus, professora Eu tô sentando Tô sentando, professora 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 Desculpa Eu faço a lição de casa em dobro Eu prometo Professora Eu faço a lição de casa em dobro Eu prometo Meu Deus do céu Drone Aperta aqui O drone não vem, cara Pelo amor de Deus Desculpa, professora Tenha um pouquinho mais de paciência comigo Tá bom, professora Vou sentar Rapidão, rapidão Tô sentadinho Bonitinho, ó Fazendo minha lição Ok, classe A primeira lição é de matemática Criança estranha Tá escrito ali, ó Ao longo do semestre Você aprenderá como aniquilar outros Como extrair com segurança um cérebro humano para comer Ué, mas não é matemática? Cometi um erro Eu acho que essa é a lição 4 do dia Para matemática, ao longo do semestre Você aprenderá a acrescentar, subtrair, dividir, multiplicar e muito mais Estou tão animado Animada, né? Seria, né? Antes de começarmos, vamos revisar algumas noções básicas Olha a conta que eu faço Lembre-se, as respostas erradas serão punidas de forma muito severa Eu não vou fazer essa conta não, professora Eu me recuso A não ser que eu use uma calculadora Uso os leitores de fita para responder Sapo, falei Errado Como assim, cara? Eu respondi sapo Ah, entendi, galera Eu posso usar Calma, calma Vou sentar Eu posso usar o controle da criança estranha Da criança inteligente Da criança dramática Ou da realmente inteligente Tá, blá, 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 blá Pula tudo isso aqui Vou responder com uma criança super inteligente Aqui, ó Ó, falou o número lá Deve estar certo Alguém usa a calculadora aí para confirmar Correto Vocês estão realmente prestando atenção hoje Próxima pergunta E uma que eu mesmo escrevi O que é 2 mais 2? A criança inteligente vai saber Não precisa ser realmente inteligente, né Quatro Correto Boa Uau Pensei que todos iriam entender errado Última pergunta Antes da sua pausa para o almoço O que é miséria mais decepção? Chegou a hora da criança dramática Minha vida Correto 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 Infelizmente Esse é todo o tempo que temos Para a matemática no dia Vai ao intervalo para o almoço Então começaremos a próxima lição Quando você voltar Tamo junto, professor Meu Deus do céu Desculpa o jump scare, galera Desculpa o jump scare aí, beleza? É Hora do almoço, né? Estou achando muito esquisito essa sala aqui, viu? Tem um item aqui, ó Peguei Os valentões estão exigindo dinheiro para liberar suas vítimas Por favor, salve o nosso amigo Ele está sofrendo bullying Ah, esse aqui, galera, ó Eu tenho que levar o regador para lá Agora como é que eu faço isso? Deixa eu pegar esses itens aqui Que parecem ser massinha de modelar Sei lá Nós somos as crianças legais E a gente gosta de chiclete Traga chiclete para a gente em troca de dinheiro Ó o dinheiro aqui, ó Chiclete Você pode trocar chiclete por dinheiro com as crianças populares Já fiz isso, não? Ah, é que tem mais chiclete aqui, ó E parece que é chiclete machigado Tem mais essa Aí, coloquei um chicletão machigado ali para eles, ó Vocês vão mudar o dinheiro agora? Peguei o dinheiro Boa É um puzzle muito simples, porém bem criativo, né? Esses amiguinhos aqui prenderam o regador Mas eles querem dinheiro para o almoço Em troca de libertar aquilo ali Então está aqui o dinheiro, ó Agora me liberto isso aqui E eu levo para os nossos amiguinhos aqui, ó Agora os três grupos estão felizes Eu acho Com isso abriu e eu posso... Ó, que beleza Óculos de sol Acabou o intervalo, né, prof? Atenção a todos Esse anúncio conclui sua pausa para o almoço Volte para as aulas Além disso, professores Tenham em mente que estamos atentos a um aluno muito, muito travesso Que se acredita estar acompanhado por um drone Se você pegá-los, ligue imediatamente para o escritório do diretor Bambam O Bambam é o diretor da creche, cara Que legal Professora Bambalina Ei, você não viu aquela pessoa de quem eles estão falando, viu? Não O que estou dizendo? Você é uma das crianças legais Claro que você não fala com crianças feias e impopulares como elas Sente-se com as crianças legais Quem são os legais? Ah, esses aqui são os legais É o basquete, ó Muito bem, crianças A próxima lição é Ciências Como fizemos para a Matemática E como esta é a primeira lição de Ciências do semestre Será apenas uma lição de revisão Mas antes, deixe-me apresentar-lhe as regras da nossa sala de aula Sem comer, sem falar, sem respirar, sem se mover, sem perguntar e sem ir para o banheiro Terei que puni-lo muito severamente se você quebrar alguma dessas regras Voltando à revisão Vamos começar com algo fácil O quão quente é o sol? É... Esse aqui é o palhaço da turma Eu sou tão engraçado Errado Por que eu fui dar essa resposta para a Bambalina? O quão quente é o sol? Vou falar com esse aqui, o Sea Life Lover Fingerflin Ah, não Eu vou ter que testar um por um até acertar, né? É brincadeira, vou demorar horas aqui Tá, ela vai começar com a pergunta de volta Detalhe, ela me reconheceu como uma criança legal porque eu tenho óculos agora, né? Eu vou falar com o amigo popular aqui Nada é tão quente quanto eu Hã? Deu risada Ok? Ok? Vou permitir, mas só porque me fez rir E porque você é um garoto legal Eu posso dizer por causa dos seus óculos Eu também tenho um, professora Por isso que eu sou legal, né? Quantos corações tem um polvo? A pessoa que ama a vida do mar Stingerflin Correto! Stingerflin correto! Tá bom Isso é meio certo, já que o Stingerflin está perto de um polvo Os polvos normais tem três corações Nós humanos temos um E o Stingerflin tem? Na verdade eu não tenho certeza Mas vamos seguir em frente O professor não sabe também Temos cinco sentidos Visão, olfato, paladar, tato e... Criança que fala alto Gritos! Correto! Oh, você acabou de fazer uso do meu quinto sentido Perto o suficiente Eu vou permitir isso Infelizmente esse é todo o tempo que temos para a ciência no dia Mais uma pausa, pessoal E depois vai ter mais uma aula E na próxima aula Certeza que eu serei Um pino de boliche Ai, deixa eu sair Cara, me deu um arrepio esse barulho alto, meu Tá, e aí? Tem um novo puzzle aqui, ó Quer se juntar a nós? Me traga um pouco de comida para o almoço Aqui nós temos os amiguinhos, ó Os regadores, né? Que eles têm dinheiro Mas eles estão protegendo Eu posso pegar aqui do meio? Ah, não Eu posso pegar todo mundo aqui, ó Agora tem os caras legais aqui Que eu também sou um deles Eu posso pegar Aí eu trago dinheiro para esse aqui Aí abriu aqui, ó, pessoal Com isso eu ganhei um pino de boliche Estou fantasiado de pino de boliche Atenção, esse anúncio conclui a sua segunda pausa Por favor, voltem às aulas Tá bom, estamos chegando Professora Bambalina Uau, três crianças novas em um dia Primeiro eu estive aqui, depois lá, depois aqui, né? Um garoto impopular Um garoto legal e um garoto mau Que são esses aqui, ó Bem-vindo Sente-se na mesa à sua esquerda Onde você pertence Para que possamos começar Tamo junto, prof Eu sou um garoto mau, pessoal Próxima lição é saúde e bondade Como fizemos para matemática e ciência Será apenas uma lição de revisão Vamos começar com algum conhecimento comum Para refrescar seus estúpidos O quê? Alguém aqui pode me dar um exemplo De uma pessoa cruel? Exemplo de uma pessoa cruel Tem aqui Tem dois garotos maus Alguém que pega o dinheiro dos outros Eu te baterei até a morte, ele falou Correto, correto Esse é um exemplo perfeito Bom trabalho Assumindo que não foi dirigido a mim, é claro Agora, dessa vez Alguém pode me dar um exemplo de uma pessoa boa? O que causa dor nos outros não pode ser Mas esses dois são iguais Então vou dar esse aqui Eu lhe darei imensa dor Ela enxerga isso como algo bom Exatamente Dar coisas aos outros sem esperar nada em troca É bondade Mesmo que seja dor, professora? Essa classe vai ser ótima Eu posso sentir Espera, o que foi isso? Será que é um novo estudante? Ninguém se mexe enquanto eu verifico Ela vai sair da sala Vai lá, bambalina Tamo junto Será que eu posso sair? Ela vai lá para a entrada Aí, galera Não tem mais professor Podemos fazer a maior bagunça aqui Escapar Acho que tem que apertar o botão, né? Bateu, ó E aí eu abro aqui Eu vou vazar dessa sala de aula, meu amigo Aqui é que eu não volto mais Nem no dia da prova Muito menos, aliás Ah, esse aqui ele está faltando aula E ele fala assim que não é para contar, né? Para o professor que ele está ali Você tem sido mal, aluno? Eu não consigo passar, professora Meu Deus, como é que eu faço para sair? Agora, será que a professora não vai voltar mais? Não, de novo não Ela falou Eu realmente tentei ser um professor bom dessa vez Professora Ela está vindo Abre porta Abre porta Eu estou para que eu vou Eu vou de opila Vou aqui Não, deve ser para lá Tem um monte de opila aqui Eles estavam me espiando e foram embora Olha o tanto de opilinha Tem um monte de opilinha aqui Será que eles me atacam? Tem um monte de opilinha, ó O que aconteceu? Por que apagou a luz? Onde você está indo? Ah, eu tenho que levar eles para o ninho ou o que? Tem que pôr eles aqui? Ah, tem que pôr eles na caminha É hora de dormir, eu acho Aí tem hora que apaga a luz, ó Eu acho que quando apagar a luz Eu não posso estar dando bobeira ali, né? Peguei, peguei Vai apagar a luz ou não? Apagou, ó Vixe, a hora que apagar a luz Eu acho que eu não posso estar dando bobeira, não Certeza que eu vou tomar um jumpscare se eu fizer isso Ó, fica aí bonitinho Por que que todos são rosas e tem um que é azul? Gostaria muito de saber Lá no fundo da sala, o que que tem? Será que tem um cartão, ó Vamos abrir Dá para ver que tem alguma coisa aqui Não, 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 não Ele está vindo, cara Ele está vindo Eu não vou conseguir, galera Eu não vou conseguir fugir, eu acho Deixa eu passar Ah, pelo amor de Deus Eu acho que é porque eu não posso dar bobeira no escuro, né? Eu sou também um espertão, viu? Mas aí quando a mamãe Opila perceber que eu peguei todos os filhotinhos dela e trouxe para lá Ela vai ficar muito brava comigo Isso, cara Vem para cá Isso mesmo Tem uma pista para você Não Essa porta aqui ficou fechada agora Nem preciso mais dela Mais um ali Peguei, soltei e volto Volta Não abre a porta, não abre a porta É o sexto esse Agora minha dúvida é Quando eu abrir a porta A mamãe Opila Vai entrar nessa sala aqui Será que eu tenho que estar escondido? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que abrir quando estiver escuro? Ó, apagou Abri, abri Eu escondi atrás da árvore Não me vejo, não me vejo Ela está indo, né? Lá na rampa Mamãe Opila está subindo, pessoal Ela subiu Eu dei o díblio perfeito O que é isso aqui? Ah, assim é parado, né? Assim é parado Assim é parado Certo? Assim é parado, né? Agora quando eu abrir Como é que é? Como assim? Essa lesma é insana Eu vou sair correndo Entre na porta Não dá Eu não posso sair correndo Eu tenho que ler o texto Calma, calma Eu tenho que ler o texto Entre na porta apropriada Antes de ser encurralado É só lembrar Quando ele tiver com os olhinhos assim, ó Daquele jeito Eu tenho que ficar parado Essa é uma dica que eu vi Nesse corredor antes Quando ele abrir os olhinhos É que eu tenho que ir Eu tenho que entrar na porta certa Mas eu não sei qual que é a porta certa, né? Tô parado Olá Olá Tudo bom? Parou? Tô quietinho Aí ele vem Eu tenho que entrar na porta certa Tá Eu só vou dar uma viradinha Pra ver que portas que tem Vai Faz aquele Aquela manobra lá tua Faz Por quê? Só porque eu mexi o mouse Tá vindo Tá vindo Eu peguei a mãe, eu acho Tá, você tá correndo Você tá correndo Qual que é a porta certa? É aqui, ó Eu já tenho que entrar, cara Não tenho que ficar esperando coisa nenhuma Aperta e já entra Vai, vai, vai Entra, entra Entra Eu tenho que ficar parado na frente da porta Daí, eu acho Porque se eu tentar entrar Enquanto a porta tá abrindo Eu morro Tá, então quando ele começar A fazer aquele movimento Eu vou sair correndo É agora Eu vou abrir a porta Mas não vou entrar Porque se eu entrar Eu morro Só vou abrir E vou ficar parado Tô parado A porta vai abrir do meu lado Eu não vou entrar Eu não vou entrar Ele vai parar ali Eu acho, né Naquelas próximas portas Ali, ó Aí quando ele abrir De volta os olhos Eu entro Será que ele vai parar? Onde você está escondido? Ele falou Agora eu tô escondido Beleza? Não vai me achar nunca mais Que sala diferente, ó Tem um pilar no meio Dá pra customizar o drone de volta Se quiser Nossa, é uma sala diferente Olha que massa É uma praia A lesma tá vindo Impressão minha Regras do jogo do canhão Canhões precisam ser atirados Com o botão de acender Somente um canhão Pode ser aceso por vez E o tempo Não pode acabar Tem três rounds Entendi, foi nada Peguei aqui uma concha Fogos de artifício aqui, né Que eu posso Eu vou deixar todos aqui Ah não Já acendi Eu acho que eu tenho que ativar isso aqui primeiro, ó Pera aí Pega um Ative Não dá pra ativar o botão? Eu posso descer? Eu posso descer? Então aqui embaixo Deve ter, ó Tem as conchas, né Eu vou pegar todas elas É uma área muito bonita Essa aqui do jogo Tem mais concha aqui, ó Lembra aquela parte De procurar ovos lá, né Na No Garten 1 Do Opila Olha como tá a textura Desses barcos, ó Refletindo Tem uma porta aqui Stinger Flynn Gosta de coletar as conchas do mar Encontre oito conchas Para pegar o seu prêmio Tô depositando as conchas aqui, ó Mas não deu oito ainda Quantas que deu? Esse cânion atira também, ó Tô colocando uma por uma Eu achei que ele colocava todas de uma vez Se não me engano Eu coloquei cinco Agora seis Sete E oito Cadê meu prêmio? Meu prêmio tá aqui Que é o cartão verde Agora eu posso fazer Um minigame do canhão Que é muito bom Vamos lá então Pro minigame do canhão, pessoal Ativou aqui, ó Vai ter um contador Ah, tem que atirar nesse, ó Não, é nesse Não, pega aqui o negócio Não, agora é nesse aqui, ó Meu Deus Atirei no lugar errado Porque ele muda Eu acho que eu vou perder Qual que vai acender? Esse aqui Então atira Não, por que que muda? Ah lá Acertei Esse aqui Ah, mudou Por que, cara? Aí eu acho que ele reinicia o minigame Então tem que esperar as luzes, ó Verde Ó Ficou naquela Ficou naquela Agora eu acendo e vai Perfeito Peguei mais um Acho que agora vai ser aqui, ó Não, é esse de volta? Boa Mais um eu acho que deve zerar essa fase, digamos, do minigame É lá embaixo É esse aqui É esse aqui Vai, 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 atira Demora, cara Boa É esse aqui, ó Quando não for aqui em cima É só descer Pega mais munição Aí passei Boa Uh Acabou? Aí, abriu aqui, pessoal Abriu a porta laranja Então eu tô safe, né Slaps, handshakes e sittings Tapas, aperto de mão e vezes que ficou sentado Tem um cartão aqui, ó Peguei o cartão É o azul? E ativei aqui Vai ter mais um minigame aqui nessa sala? Eu achei que eu podia interagir com isso aqui Mas eu não posso, não Aqui embaixo não tem mais nada? Não Ah, tá Mas agora eu vou voltar lá pro corredor Porque a lesma vai me perseguir E eu tenho o cartão azul Então eu preciso achar uma porta azul no corredor Que, aliás, era de onde eu vim, né Não tá aqui o bicho O bicho não tá aqui E tinha uma porta azul ali, ó Porta com o leitor azul A lesma foi embora, pessoal Eu não vou mais enfrentar ela, não Eu acho Ah, abriu Decidinha aqui uma escada, ó Tá, tá dizendo assim que tem um exercício Então é melhor você segurar a tua respiração Espere a sua vez Ou todo mundo cai e morre E tem um bilhetão aqui, ó Vamos ler Querida mamãe Eu estou ok E a Claire também está ok O Jellyfish legal nos salvou Do passarinho grande, né Do grande pássaro, o Opila E do homem vermelho malvado Que é o Bambam Nós vamos, é... Como que é? Para a casa do Jellyfish Eu, a Claire e o Jellyfish Olha lá, galera Que é um daqueles outros personagens também, né Eu tô com vontade de pular aqui Pra ver o que dá É um parkour isso, né Será que eu consigo pular até ali, ó Consigo É um parkour isso Muito easy Foi Beleza 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 Estou chegando na escada Easy Ó, cuidado pra não cair na escada aqui, hein Meu Porque tem um espaço entre os degraus, né Foi Ok Agora Vamos por aqui, né Tô vendo que uma plataforma dessas vai cair Aí eu quero só ver Como é que eu subo? Tem que ir pra aquele lado lá, ó Pessoal Então faz aqui Meu Deus, eu fui muito forte Ah, não Eu caí no buraco, cara Ei, meu Deus do céu Bora pro salto mais difícil Foi Beleza Agora aqui Sem usar o shift, eu acho Que é o esquema Porque Senão eu dou um salto muito longo, ó Se eu não usar o shift, dá a boa Sem shift aqui, né Pô, mas eu tenho que ir pra lá, cara Tô muito perto do final Acho que nem tem como eu morrer aqui mais, eu acho Nem tem como Ai, ai Tá dizendo assim O cantinho dos vencedores agora Nossa Mas aqui vai ter que ser um salto perfeito, né Vai ter que ser um salto bem da pontinha Então vamos lá Respira 3, 2, 1 e Foi Que salto bonito, galera Consegui chegar no final aqui, ó Acendeu uma luz Ai, meu Deus, cara Acenda de uma vez Não fica acendendo a prestação Quase lá Tá escrito Quase lá Quase lá É um bolo Opa, que beleza Tudo que eu queria era um bolo Parece que é uma pegadinha isso aqui, hein Não é pegadinha, não? Fechou a porta Aqui não abre Tem uma porta da Bambalina A porta do Opila A porta do Jumbo Josh Do capitão lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pega o bolo logo antes que eu morra Eu não posso nem pegar o bolo Sabe Um dia normal Você estaria onde eu estou Atrás da segurança desse vidro Como se você estivesse em um zoológico Observando alguns animais Por falar em zoológicos É quase tempo de reunião Onde todas as portas se abrem E por isso devemos ser breves Olha, sinto muito ter batido Mas você tem que entender Eu precisava de algo de você Que eu só poderia conseguir Se você estivesse inconsciente E eu estivesse com os sedativos Se você tivesse me visto Você não teria confiado Mas havia uma coisa Sobre a qual eu não te menti E essa coisa Sou eu sabendo Porque você está aqui Você está aqui pelos seus filhos É verdade Eu também estou trabalhando Para salvá-los Se você pode acreditar Posso comer o bolo ou não? Mas alguém mais os tem Alguém muito mais forte Do que você E eu Residem nas profundezas do abismo Oh não Você tem que ir A um elevador na passarela De Opila Bird Pegue-o E conversaremos novamente lá embaixo Mas não é a Dopila Bird? Por que abriu da Bombalina? Abriu do Jumbo Josh Abre Dopila logo para passar, cara Abriu de todos, galera Você tem sido um mau aluno Eles estão me perseguindo Mas a Bombalina está vindo Vai, Bombalina Ai, Ai, Ai Ai, Ai, Ai Eu vou para cá Elevador, né? Para, cara Eu fiquei preso Eu estou preso, galera Abriu Meu Deus É o Jumbo Josh Para, louco Deixa eu passar É os dois atrás de mim Tá, vamos para esse lado Para qual lado que eu vou, cara? Sai Eu vou ir para o lado certo, pelo menos Ela vem atrás de mim Ela vem atrás de mim É o elevador Eu acho que é ali, ó Vou apertar o botão Não, sai do X Eu que não vou ficar naquele X ali, não Abre, louco Abre esse aqui Pelo amor de Deus Que mentirosa Essa Bombalina é muito mentirosa, cara Deixa eu comer um pedaço desse bolo, pelo menos Abre aqui, abre logo Abre aqui, o duopila Vai Vai, 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 vai Vai que eles estão vindo A Bambalina e o Jumbo Ai, eu torci Eu tenho sido um mau aluno Tá bom, já falou Falou Vambora, pessoal Vai desviando Era por aqui que eu tinha vindo, né? Ó, aqui tem que esperar Tem que esperar ele soltar Solta o Jumbo Josh Vai Aí, se não me engano Aqui Eu virei pra esquerda Foi aqui Dá uma porradona, né? Eu vou tentar Pegar aquele pilar E ir direto Pra A parte da direita dele Meu, a textura desse corredor É muito esquisita Não sei porquê Que eu acho que ela é Ó, pra cá, ó Eu já vou direto ali, aperto o botãozinho, aqui ó, apertei. Eu não consigo apertar, meu, como é que eu faço? Abriu aquela portinha da parte de cima ou é impressão minha? Eu vou fazer tudo de volta, pessoal, mas quando eu chegar lá, eu acho que eu vou apertar o botão e vou ficar perto do X, talvez o X seja uma armadilha para a bomba lina, né? Acho que vai cair algo daquela portinha, até aqui de cima vai cair os monstros, ó. Tá bom, tá bom. Se isso aqui não der certo, eu vou fazer outro caminho, porque dá para ir por outros caminhos nesse jogo também, né? Vou fazer o seguinte, ó, vem aqui, apertei, agora espera a bomba lina, porque isso aqui está aberto, ó. É isso, é isso, Jumbo Josh! Esse X não estava aqui de graça, aí eu pego um cartãozinho, ó, cartão branco, e posso abrir aqui. O Jumbo Josh atacou ela, mas ele queria me atacar, ele não fez isso porque ele é meu amiguinho não. Ele queria me atacar, mas deu errado. Olha o tanto, galera, daquele líquido, que eu esqueci, aquela sigla ali, ó, o GV. E aqui tem um elevador. Vou apertar, ativo o elevador. Meu amigo, é difícil, galera. Essa perseguição foi insana, morri umas 300 vezes. Mais ou menos. Agora esse elevador aqui está descendo, né? Para onde é que eu vou, será? Não importa o quanto... Como que é? Não vá lá embaixo. Não importa o que você faça, não vá lá embaixo. Mas eu estou indo lá embaixo. Está apagando a imagem. Será que é o final do game? Um chapéu legal foi desbloqueado. Eu cheguei no final, eu acho, ó. Obrigado por jogar. Lista de desejos da sequência aqui. É porque, galera, o Garden of Bambam 3, a página do jogo já está disponível, né? Para quem quiser adicionar na lista de desejos e tudo mais. Com certeza eu vou adicionar, porque eu gostei bastante de jogar o Garden of Bambam 1 e 2. Achei muito bom, pessoal. O jogo foi muito legal. Foi bem grande também, né? Eu esperava que ele fosse curtinho. Mas não, foi bem longo. Bem interessante. Qual que foi o personagem favorito de vocês, galera, até agora? Eu estou para dizer para vocês que o meu personagem favorito é a professora Bambalina. Eu gostei bastante da aula dela. Achei bem interessante. Escreve nos comentários aí qual parte do game que você achou melhor, beleza? Agora, sabemos que esses monstros aqui, eles têm uma parte, um genoma humano, né? Então é alguma experiência bem bizarra que algum cientista está fazendo. E o vermelho parece ser o líder de tudo isso, né? Até que me prove o contrário. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.